Você não acha que o Iris Rezende é um coronel do Cerrado, da mesma forma que o senador Sarney é um coronel nordestino? E como fica o PT nessa atual situação, tendo que fazer alianças com o homem representante da política arcaica nacional? Acredito que o Iris já cumpriu esse papel de coronel, ele mesmo se sentiu coronel. Hoje ele não, nem ele acredita, ele tenta passar uma imagem moderna, um partido moderno, um partido revigorado. E a imagem do coronelismo na década de 70, década de 60 no Brasil, ela foi muito forte. E hoje todo mundo tenta se desvencilhar dessa imagem de coronel. Acredito que tanto o Iris Rezende quanto o Sarney tentam se mostrar homens modernos, homens da redemarcação do país, homens que são figuras púlpicas, que na verdade já deveriam ter se aposentado. Essa tentativa de resgatar esses indivíduos, esses ditos coronéis, entre aspas, é uma tentativa muito fraudulenta com os trabalhadores do Brasil. E quem perde com tudo isso é a classe trabalhadora. Ok.